Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu vim trazer mais um vídeo aqui para ajudar vocês e dessa vez eu vou falar sobre o Pix Parcelado, isso mesmo, vou trazer para vocês aqui um site onde vocês podem estar comprando em várias lojas parceiras, gente, vocês podem estar comprando até 4 vezes sem juros, isso mesmo, gente, você pode comprar no Pix Parcelado em até 4 vezes sem juros, gente, apenas dando aí uma entrada, tá bom, no valor que será dividido, é dividido em 4 vezes, você paga a primeira parcela e aguarda o produto chegar na sua residência, tá certo, gente? Então, se você quer saber qual é esse site, não sai daí, já também segue aqui o meu canal, gente, no YouTube, que tem vários outros vídeos falando sobre Pix Parcelado, como você pode comprar no boleto parcelado, gente, comprando aí um tablet, tá certo? Gente, também já lancei aí um vídeo, é, compre no boleto parcelado em até 24 vezes, você tem limite aí de até 5 mil, mas atualmente eles estão liberando 3 mil e 500, tá certo, gente? Também tô ensinando você aí como você pode comprar iPhone no boleto parcelado sem precisar de cartão de crédito, você compra aí parcelado em até 15 vezes. E tem vários outros vídeos falando sobre boleto parcelado, inclusive de como você pode comprar um PC Gamer no boleto em 24 vezes. Então, gente, já se inscreve no meu canal, deixa like e compartilha pra você, pra quem você acha que esteja precisando aí comprar alguma coisa, gente, isso não serve só pra comprar um celular, um tablet, você pode comprar qualquer coisa, porque tem várias lojas, gente, no boleto parcelado, no Pix Parcelado. Inclusive, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as lojas que aceitam Pix Parcelado. É isso aí, gente, beijos e vem comigo! Bom, gente, antes de iniciar o vídeo falando aí sobre o site Paga Leve, já vou deixar pra vocês aqui uma dica, você vai lá no finalzinho da página, você vai clicar aqui onde tá escrito varejista, você vai clicar ajuda consumidor, pra você esclarecer algumas dúvidas, olha só, gente, estão consumidores, você que compra, aqui você vai ter todas as perguntas que vocês precisam saber sobre a empresa, tá certo, gente? Então, olha só, como enviar o compromisso de pagamento, eu tenho que pagar a parcela, como posso alterar a data de vencimento das parcelas, então, gente, aqui tem todas as dúvidas que você precisa tirar, tá certo? E, Dani, como é que eu entro em contato com a empresa, caso eu tenha alguma reclamação, olha só, gente, tem aqui o certificado do reclame aqui, tá certo, gente, de aprovação, Então, você pode entrar aqui no finalzinho, tem o e-mail, aqui, gente, do Paga Leve, oi, arroba, pagaleve.com.br, então, você pode copiar esse e-mail, é mandar um e-mail pra empresa e aguardar aí uma resposta, tá certo, gente? Então, eu vou fazer a reclamação no reclame aqui, que eu vou mostrar pra você depois aqui no vídeo a seguir, como é que funciona, quem reclamou, quem obteve resposta, tá certo? Então, esse vídeo eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre Paga Leve, Isso mesmo, gente, como você comprar, quais as informações você precisa ter, as... Então, gente, bora lá da continuidade nesse vídeo, já estou aqui na página inicial do Google pra mostrar pra vocês aí, vou revelar agora, gente, o nome do aplicativo e também vou mostrar pra vocês onde vocês podem estar vendo aí se esse site ali é confiável, se realmente você consegue receber o seu produto, se você vai pagar o valor aí conforme é você comprou o seu produto, tá certo, gente? Já vou digitar aqui, primeiramente, vou digitar pra vocês aqui o nome da loja mais famosa, Toque Stock, gente. Toque. Toque Stock, Toque Stock, gente, vou fazer logo pra você aqui pra simular algo rapidamente pra você tomar conhecimento aí desse site aí que você pode estar parcelando, gente. Na verdade, não é um site, é uma empresa, tá certo? Uma empresa totalmente online, mas você também consegue verificar na sua cidade se tem sede, tá certo? Gente, se eu não me engano, aqui no estado do Amazonas tem a sede, tá certo? Então a gente vai dar uma verificada logo, logo mais, tá certo? Deixa eu tentar abrir aqui o site do Toque Stock. Gente, não consegui encontrar essa página, parece que está em manutenção. Deixa eu botar aqui em imóveis. Pronto, gente, já consegui... Botar aqui, vamos ver. Deixa eu botar aqui, gente, parece que a Toque Stock, ela está em manutenção. Vamos dar uma verificada. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui fazendo também uma simulação de uma compra. Tá certo, gente? Como vocês podem ver, Aqui é um site bastante famoso, nacionalmente, tá certo? É Toque Stock. E vou botar lá no finalzinho da página, gente, que dá pra você aí verificar as formas de pagamento. Tá aqui, gente, formas de pagamento, Visa, Mastercard, American Express, aí tem o Elo, aí tem o Pixie. E tem, gente, esse daqui coloridinho, gente, esse coloridinho aqui que eu quero falar pra você, gente. Qual é esse site coloridinho aí, gente, que tá bombando em várias lojas parceiras aí, gente? Nada mais do que, gente, o Paga Leve, gente. O nome Paga Leve. Você vai digitar Paga Leve aí no seu Google. Você também pode baixar o aplicativo. Vamos entrar aqui no site oficial do Paga Leve. Gente, Paga Leve, parceira suas compras via Pixie em quatro vezes, sem juros. Não precisa de cartão de crédito e nem... E não tem juros, tá certo, gente? Então, eu tava vendo, gente, que... Quando você parcela, olha só, gente, parcela em quatro vezes. Não tem juros, não precisa de cartão. E você pode baixar também o aplicativo. E aí, gente, aí vai fazer o passo a passo aqui pra vocês. Vai mostrar tudo o que vocês precisam ler. Vocês também precisam dar uma lida no contrato. Mas eu já vi, gente, em um site bem famoso, onde vocês podem ver sobre... Que ele traz informações do consumidor, reclamações do consumidor, tá certo, gente? Que é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, gente, é um site aí onde os clientes podem fazer reclamações e até mesmo os elogios, tá certo, gente? Eu tava vendo que você consegue comprar aqui nessa loja. Você recebe. Teve gente que recebeu o seu produto. Mas teve gente, gente, que comprou, fez a compra e cancelou. E aí, tava querendo refazer o reembolso. Então, a empresa ainda não respondeu. Essas informações já foram recentes agora, início de agosto, tá certo, gente? Mas a empresa, ela responde. Os usuários, tá certo? Os clientes, também tem as pessoas que compraram e receberam seus produtos só estão com algumas dificuldades em conseguir pagar as próximas parcelas, mas estão conseguindo, tá certo, gente? Então, eu vou clicar aqui no menu, gente, no cantinho pra você ver as lojas parceiras. Você vai clicar em lojas parceiras. Se você quiser ser lojista, você pode clicar lá em loja aparegista que você pode conseguir fazer seu cadastro em até 6 minutos, tá certo? E aqui, gente, segue as categorias. Conheça as lojas parceiras que aceitam pizza e parcelado. Você vai descer aqui, gente, e você já vai ver de cara todas as lojas, inclusive a Toxtalk, como eu falei pra vocês, são lojas conhecidas. A Mundial, como você já sabe, a loja Crocs também é uma loja muito conhecida nacionalmente. A Integral Médica, gente, que trabalha com suplementos aí pra você que é da área fitness, tá bom? Grand Vision, a Olímpicos, gente, também, olha só, a Olímpicos aceita, pix parcelado, paga leve, gente. A Mizuno, a Galerix, e outra loja bem conhecida, gente, também. Bom, a Lupo, gente, a Lupo. A Leitura, tá certo, gente? Vamos carregar mais lojas aqui pra mostrar pra vocês as lojas aí que aceita, paga leve, tá certo, gente? Então, esse site, ele é confiável, gente, ele realmente faz a entrega dos produtos, a não ser que você, gente, complique a sua vida, porque as pessoas que eu tava vendo no reclame aqui, elas simplesmente compraram, porque, gente, quando você faz a compra aqui, gente, no paga leve, você precisa dar uma entrada, tá? Você precisa pagar a primeira entrada do Pix pra poder o lojista liberar a sua compra. Quando você pagar o Pix, a primeira parcela, a empresa paga leve vai mandar a informação para a empresa que você comprou. Vamos supor que na Lupo você fez uma compra de 500 reais, parcelou a sua compra aí em quatro vezes, você vai pagar a primeira parcela. Quando você paga a primeira parcela, você já recebe o seu produto, tá certo, gente? A não ser que você, quando você pagar a primeira parcela, você queira cancelar a compra. Aí você vai ter um problema maior pra conseguir o reembolso, gente, porque vocês sabem que em tudo, como você fez tudo online, você vai precisar ligar pra empresa, paga leve, você vai ter que ligar pra paga leve, não é pro lojista, tá certo? Não é pra Lupo que vocês vão ligar, vocês vão ligar pra paga leve, aquelas que recebem o pagamento e passam para a empresa, tá certo, gente? Então, vocês vão cancelar a compra no site da Lupo, tá certo? Vocês cancelaram. Mas quem vai fazer o reembolso pra vocês do primeiro pagamento é a paga leve. Então, vocês precisam entrar aí em informação, em contato com a paga leve, tá certo, gente? Isso eu tava vendo no reclame aqui. Muitas pessoas que compraram, gente, é o produto, se arrependeram de comprar, deram a primeira entrada do Pix parcelado e estavam querendo reembolso, gente. Então, vocês têm que ver que não é assim. Vocês cancelaram e vão ter o rest... o... vão ter o estorno de vocês no outro dia, na mesma hora, gente. Não, tem todo um procedimento. Às vezes, a gente precisa entender a empresa. São várias pessoas que... vários usuários que compram, vários clientes. Então, gente, entre em contato com a empresa caso você tenha algum problema aí com a paga leve. Entre em contato com a empresa que eles vão solucionar porque eu tava vendo que realmente eles prestam um bom serviço porque senão não teria aí empresas aí grandiosas aqui no Brasil que estariam aceitando o paga leve. Tá certo, gente? Então, vou voltar aqui agora e vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver aqui as lojas. Dani, é só isso de loja? Não, gente. Tem mais lojas aqui, mas eu só quero informar pra vocês. Então, vocês podem entrar aqui no site da Paga Leve. Vocês vão ver a loja que vocês querem comprar, o que vocês querem comprar por categoria. Inclusive, vocês podem colocar aqui, ó. Escolha por categoria. Você clica aqui e você pode escolher o que você quer comprar aí por categoria. Tá certo, gente? Agora, eu vou voltar, gente, aqui pra mostrar pra vocês o reclame aqui que fala sobre essa empresa. Tá certo? Tá aqui, gente. Vocês vão clicar aqui e reclame aqui todas as reclamações sobre Paga Leve. Olha só, gente. Paga Leve, tecnologia financeira já tem há dois anos, já existe há dois anos, tá certo? Então, como vocês podem ver, tem umas reclamações aqui, gente. Olha só. Então, o nomezinho de azul é o título do que a pessoa tá querendo, tá certo? Paga Leve não devolve dinheiro de compra cancelado. Olha só, gente. Então, a pessoa postou isso há duas horas. Comprei uma cadeirinha de carro na empresa Estrela 10 e o pagamento foi Pix Parcelado da Paga Leve. Paguei duas parcelas. Vamos ver aqui, gente. O que você tem uma lançou, né? Minha compra. Agora, a Paga Leve se recusou devolver meu dinheiro. Já faz dois meses que tento a devolução do valor paga e não tenho retorno. Paga Leve. Não tem se mostrado uma empresa indônea e está tendo meu dinheiro indevidamente. Bom, gente. Então, daqui a pouco vocês podem ver que a empresa pode estar respondendo. Isso aqui são reclamações recentes. Aí, tem gente que quer falar que quer pagar dívida. Olha só, gente. São pessoas que já compraram, receberam o produto. Não obtive reembolso. Gente, vocês podem ver que realmente as pessoas que querem reembolso por as pessoas que compraram e cancelaram logo, né? Então, tem que esperar realmente um tempinho. Cobrança de juros. Também, gente, quero alertar você que vai comprar no Pix Parcelado. Se você comprou no seu nome, quando você fizer o cadastro lá para comprar no Pix Parcelado Paga Leve, você precisa pagar o Pix no seu nome, tá certo? Se você vai comprar no nome do seu esposo, você precisa pagar o Pix no nome do seu esposo. Porque eles não vão conseguir dar baixa. Vocês, ó, você conseguiu comprar no nome do seu esposo. Vamos dar um exemplo. Você comprou no nome do seu esposo, lá, a loja só aceitou no nome do seu esposo, você não conseguiu comprar no seu nome. Aí, você foi, comprou no nome do seu esposo, colocou lá a opção de Paga Leve, foi aprovado no nome do seu esposo. O que você tem que fazer? Você tem que pagar a primeira parcela e todas as outras parcelas com o Pix do seu esposo. Tem que ser no nome do seu esposo, porque, se não, o site não entende se você vai pagar o Pix no seu nome. Ele, opa, eu paguei essa compra aqui, tá no nome do Igor e quem tá pagando é a Lara? Então, gente, vai dar confusão. Então, Paga no nome da pessoa que foi aprovada aí a análise de crédito, tá certo? Esse também é um dos problemas que eu vim ver aqui no Reclama Aqui. Então, gente, antes de você comprar, dá uma lida aqui no Reclama Aqui, mas eu vendo, né, que tem pessoas que receberam o produto. Só tem algumas divergências, gente, normal, onde as pessoas, elas cancelam o produto e querem receber já logo no outro dia o reembolso. Então, não é assim. Também tem pessoas que compraram no nome de outras pessoas e pagaram no nome de outra pessoa. Então, fica essa confusão, gente. Então, eu tô aqui já pra esclarecer esses probleminhas pra vocês em relação à Paga Leve. Se você que for comprar, a gente faz a compra direitinho, né? Compre se realmente você vai querer comprar pra depois não cancelar e ter esse problema porque você tem que ver que é uma empresa online, então vai ter toda aquela burocracia pra você ter o seu dinheiro de volta se você quiser cancelar, tá bom? Dois, dica dois, compre no nome da pessoa e pague no nome da própria pessoa. Se você vai comprar no seu nome Maria, pague no pizza do nome da Maria, tá certo, gente? Então, essa é a minha dica que eu trouxe pra vocês hoje, tá certo? se você tá tendo um problema aí com o Paga Leve, deixa aqui nos comentários se você já teve o seu problema resolvido, vi também que muitas pessoas compraram e receberam o seu produto, tá certo, gente? Então, depende aí da consciência de cada um e da racionalidade de cada um. Tá certo, gente? Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado. Deixa like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.